Olá meus caros estudantes, profissionais, eu sou o trader Carlos Moura e esse é o seu canal acelerexport.com. Hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo de terça-feira sobre como montar uma agenda internacional para você fazer visitas de prospecção de mercado do absoluto zero. É um assunto muito importante para você que está começando na carreira do comércio internacional. E se você está aqui pela primeira vez, se inscreva agora, pare um pouquinho. Esse é um canal de comércio exterior e visa te ajudar a prosperar nessa profissão, seja para exportar ou importar. Clique no sininho também para ser avisado dos novos vídeos e todas as terças e quintas você vai ter um conteúdo de muita qualidade para te ajudar a vencer nessa profissão. Assista esse vídeo até o final. Bom, então na terça-feira eu expliquei como você deve planejar esse trabalho para que você consiga os prospects do absoluto zero. Agora, um dos pontos cruciais é como você vai ligar, porque sim você vai precisar falar por telefone. E eu vou dar dicas agora bem práticas como você deve fazer essa ligação para que você seja bem recebido. Primeira coisa que você tem que entender é que você, sendo uma empresa nova, uma pessoa que está chegando, você está causando um problema ali. Oh my god! Na agenda da pessoa, você está atrapalhando, porque muitas vezes ninguém te conhece. Não conhece a sua marca, a não ser que seja uma marca muito famosa, mas muitas vezes você é um pequeno exportador, mesmo que você queira comprar. Então, você tem que entender que você tem que ser objetivo para fazer essa ligação. Então agora eu vou dar um passo a passo, da mesma forma que eu expliquei para um dos alunos como ele deve se comunicar, vou falar para você. Primeiro ponto, você tem que falar falar na língua do cliente. Muitas graças por concretizar mais esse negócio. Se você vai falar num país de língua espanhola, fale espanhol. Se for um país asiático, tem que falar inglês. Se você não tem o domínio das línguas, você teria que pedir para que uma pessoa que tem o domínio da língua entre em contato. Então, uma das coisas que o trader precisa ter é a capacidade de comunicação, e a primeira delas é falar no idioma do cliente. Lembre-se que você está indo até a casa dele. É uma missão internacional. Se você não fala a língua dele, parece algo óbvio, mas não é. Quantas pessoas eu vejo pegaram o avião, vão para um país, não importa qual seja, de língua espanhola ou de língua inglesa, e não falam o idioma. E outra, depender de um intérprete nunca é bom. Por isso, você deve investir em ter uma equipe que fale o idioma do seu cliente. Isso é a primeira questão. Agora, vamos direto ao ponto. Você ligou lá na empresa e como que você deve abordar? Procure primeiro ser simpático e mostrar um certo entusiasmo pelo que você está conseguindo falar. Outra coisa, desde já, assim que você conseguiu a ligação, mostre que aquele contato vai ser rápido, porque as pessoas não têm tempo. E, em seguida que você começou o papo, procure ser simpático. De que maneira? Você pode, por exemplo, para quebrar o gelo, perguntar como é que está o clima lá naquele país, como é que estão as coisas. Não vá direto ao assunto. Procure atrair um pouco da boa vontade da outra pessoa. Rapidamente, na sequência, seja objetivo e diga a respeito, por exemplo, do e-mail que você mandou. Lembra que no vídeo de terça-feira eu falei sobre o e-mail que você tem que mandar. E, inclusive, em um dos nossos cursos, o Trader Internacional Básico 1, lá eu vou colocar os modelos do e-mail para você conseguir atrair a atenção. Muitas vezes, como eu expliquei no vídeo, eles não te respondem. Mas aí é um dos motivos da ligação telefônica. Você faz referência ao e-mail que você mandou. Essa é uma boa técnica. Olha, eu mandei um e-mail de a tal, assim, assim, assado. Vocês viram e tal. Bom, o e-mail é sobre isso e minha proposta é essa. E aí você rapidamente fala e procure falar com entusiasmo, mostrando que aquele produto pode interessar muito aquela empresa que você está entrando em contato. Na sequência, procure falar com a pessoa que toma a decisão. Muitas vezes você não vai conseguir, mas tente. Se você conseguir falar com a pessoa que toma a decisão, o que a gente chama de decision maker, pronto, aí é o melhor. Caso contrário, procure saber quem é essa pessoa. A ligação telefônica, ela serve pra isso. Pra você descobrir coisas que nos e-mails, muitas vezes, as pessoas não te dão esse dado. Depois disso, não tendo conseguido falar com essa pessoa, aí você vai procurar encerrar e procure, falando com essa pessoa, algum tipo de compromisso. Tente estabelecer uma conexão com aquela pessoa, para que se de outras vezes você ligar novamente, você tenha o apoio dela. Sempre com muita simpatia, objetividade e procurando ir direto ao ponto, mostrando a parte positiva, o benefício que você está levando para aquela empresa. Dessa forma, você vai poder ter a atenção das pessoas. E lembre-se, a ligação telefônica, ela pode ser feita por WhatsApp, ela pode ser feita por várias maneiras. Mas ainda, a melhor maneira, é a linha telefônica normal, que não corta, não tem problemas. O WhatsApp você pode usar depois que você conhece o cliente. Então, uma coisa importante é você ter um pacote junto com a sua operadora, com a ligação com valor mais baixo, para que você tenha essa ferramenta e poder ligar com o custo baixo. Porque essas ligações podem ficar bastante caras. Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não conhece nossa academia de negócios online, acelerexport.com, vá aqui embaixo, aqui nesse endereço que você vê. Passa um dos nossos cursos, se prepare para vencer. Isso que é importante. Muito otimismo e ação, porque só tem poder quem age. Eu espero você no próximo vídeo e sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho